Nós estamos brigando, tá, gente? Pra quem não tá percebendo. Não, não. Pra quem não tá entendendo, isso aqui é uma briga de casal, tá? Bom dia. Vai lá. Bom dia. Lê a pergunta aí. Algo que você faz e sabe que me incomoda e deveria parar de fazer. Ah, mas é tão ruim aí e fazer. Algo que eu faço que eu sei que te incomoda? Hum... Já pensei num monte de posto, você vai falar, vai. Aí eu falo assim, não. Comer demais. Não, eu tô com vontade de comer esse aqui. Até agora ele fez esse jujinho de ego. Você me ofereceu. Tô esperando você comer um pra poder comer o outro. O que mais? Eu não gosto por Marte com boca aberta. Tu faz assim, ó. Quer morrer. O que mais que você não gosta? Não gosto que eu fico no meu celular. Ele pode ficar o dia inteiro no Instagram, mas se eu tô no Instagram, o sangue dele subindo aqui em cima. Não gosto que eu gaste. Ó, tô com meus defeitos aqui também, né? Tá difícil, hein? Não sei, né? Porque eu sou quase perfeita. Você acha uns defeitos em mim ainda. Não é defeito seu. É sim. Ah, é defeito seu. É verdade. Se ela é o seu, deixa pra lá. Você quer colocar em público aí? É difícil. É difícil achar um defeito em mim. É difícil. Eu só coloquei é difícil. É você que tá colocando. O resto das fatos. Eu acho que uma das coisas é mexer no celular sem razão. Isso te incomoda lá no alto. Você pula. Nem um cabrito, véi. E quando eu como muito, e você não gosta. Pode custar. Você tá colocando isso pra tentar me cancelar? Você tá tentando me cancelar, Thalita? Mas eu não gosto que eu como sem razão. Também. Eu tô se coçando assim. Você tá se coçando. É verdade. É difícil, porque você não tem defeito. Você não reclama de nada. Você só pega e faz as coisas tudo. Em vez de reclamar que eu tô deixando as coisas jogadas, você vai lá e arruma. Ah, Ronaldo. Se eu reclamar, vai estar meio estragando, né? Me ajuda aí. Algo que te incomoda que você sabe que eu sei e eu não parei de fazer isso. Igual. A mesa do seu computador. Ah, a mesa do seu computador. Nossa, me incomoda. Eu já pedi mil vezes pra ele tirar as roupas que ele não usa. E tem muita roupa que ele não usa lá. Mas você não fala mais? Eu não falo. Eu falo. Você não reclamar lá? O que mais? Ah, tem uns quadros lá que eu falei assim, eu vou deixar esses quadros aqui. Mas eu tenho melhorado nessas coisas, não? Eu tenho melhorado em muitas coisas que você pede pra fazer. Não, você tá falando da melhora. Você tá falando do defeito. A melhora. A gente... Na próxima pergunta, nós conversamos sobre a melhora. Pode ser? Vou lançar nas mesas do BP tendo melhora, porque... Não, uma coisa que você sabe que eu sei que te incomoda. A mesa do computador nem tanto. A mesa é minha, eu falo do jeito que eu quiser. Não tem que... Não, não. Eu não gosto disso. Fala, fala, me ajuda. A bagunça. Que bagunça? Velho, bagunça não te incomoda. E me incomoda. Só que eu tenho melhorado. Eu tenho melhorado. Você melhorou? Melhoré. Você acha que você melhorou? É porque você não tá percebendo. Quantas coisas eu já... Eu não tô... Ah, você perdoou? O peitor. A gente tá rindo, mas é sério. É coisa que outros casais aí... Não. A mulher já tinha levantado com o cara fechado e indo embora. Eu vou embora. Você não gosta que eu come? Na verdade, com o canal, eu gosto de uma mulher shapeada. Não vou nem falar de uma mulher magra. Shapeada. Chechata, velho. Não, eu não sou chata. Não, não é shapeada, sério. Eu te falei na pergunta anterior, eu falei a verdade com você. É shapeada. Não é isso. Ok. Tá bom. A bagunça. Igual. Como nós somos um homem e uma mulher que tem cabelo grande, cabelo e barba. Ontem eu fui tomar banho, não foi eu que deixei o cabelo lá e eu tirei. Você não percebeu que eu tenho tirado o cabelo lá? Não, mesmo quando não é meu? Eu não lavei o cabelo ontem que eu me quero o meu cabelo. Pra quem tá achando que a gente não briga aí, Thalita. Ó nós brigando, ó nós brigando. Aquele cabelo era assim, Thalita? Não era! Eu não lavei o cabelo dois dias, Thalita. Você empurrou o cabelo pro canto lá e eu peguei. Sábado você lavou o cabelo. Não lavei. Lavou pra poder, pra nós poderes. Mas eu tirei o cabelo, Thalita. Thalita, eu não tenho tirado os cabelos não, Thalita. Você tem tirado os cabelos. Então pronto. Dei acesso que é de jacó, rapaz. Não, mas o que eu ia falar é do vécio, igual. Tá sujo, Leandro, o quarto. Não te incomoda. Isso não incomoda. Isso eu vou fazer. Mas aqui, você nunca falou. Você não falou. Mas é porque eu nunca falo. Então pronto, mas é algo que eu sei que te incomoda, mas eu continuo fazendo. Isso aí eu não sabia. Agora você tá sabendo. Por quê? Esqueci já. Esqueceu, né? Sujo o chão, sujo. É só passar o vécio. Aí tipo assim, se eu for passar o vécio, você fica assim. Não tem outra coisa pra fazer, não? Diz assim, eu não tenho outra coisa pra fazer, não? Você não tem que responder as mensagens, não? Você não tem cliente pra você dar preço, não? Por que você não vai num cliente via a casa pra ver se tá tudo certo, tá? Aí gente, vídeo de YouTube isso aqui. DR na... Intriga? Integra? Integra. Integra. Nós estamos brigando, tá gente? Pra quem não tá percebendo. Não. Você deve estar colocando o estal na mesa. Pra quem não tá entendendo, isso aqui é uma briga de casal, tá? Cara, tem muita coisinha, vamos. Mas eu... Sabe o quê? Se eu falar e você não fizer... Mas não te incomoda o suficiente pra você falar? Não, me incomoda. Mentira. Igual a cama mesmo. Se eu vou fazer a cama, você chega e fala... Ele fala assim, você não tem que responder as mensagens, não? Aí eu falo assim, nossa, eu queria tanto fazer essa cama, mas eu não vou fazer. Mas eu não arrumo a cama? Você arruma a cama, mas na hora que eu vou fazer, você fala... Tem mensagem pra responder, não? Aí eu fico assim, pô, nem vou arrumar a cama. Não, agora eu vou me defender. Você quando tem... Então filma essa cara lavada sua. Não vou filma minha cara não. É porque quando você tem coisa pra fazer que é importante, de trabalho, você começa a querer lavar vasilha, lavar roupa, arrumar a casa, passar aspirador. Eu sou uma mulher que tem um small business, micro, pequena empresa, e cuido da micro, pequena empresa, das meninas que trabalham com nós. Tem um monte de exciting. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso de rico, tem que ser dona de casa, tem que fazer comida, não faz? Não, 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 eu já te falei, ó. Você tem um horário de trabalhar na sua micro, pequena empresa. Mas eu... Aí quando eu chego o horário, você começa a querer arrumar a casa, arrumar não sei mais o que. Aí você exagera demais. Não exagerei, não. Quando que é que é o horário pra eu sair da empresa? Tem. Às 18 horas. Quem é dona de empre... Ó, peguei de novo. Sério. Não foi você, foi os meninos. Você tá nervosa, porque eu tô bem, né? Você entende? Entendo. Tem muita coisinha que eu não... É melhor eu nem escrever, podia ter escrevido aí, mas eu não escrevi. Porque não vai adiantar, eu só vou me frustrar. Mas no final das contas... Eu amo meu homem de valor, e ele é uma mulher valorosa que ele tem. Então adquira sua camisa no site bellabiz.com.br. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Foi um prazer quase sexual estar aqui com você novamente. E aí, quem você vai escrever aí? Não tem nada, não, mas você é uma mulher perfeita, eu sou doido. Então eu vou colocar coisas desorganizadas. E eu vou melhorar nisso. E eu coloquei peidar também, mas você falou que peidar não incomoda tanto não. Desde que você não seja dentro do carro, né? É. Foi um prazer estar aqui com você, meu amor. Foi um prazer. Obrigada.